Nasci de um rolê de XRE Shape de quebrada chamando atenção Dorfeta KG, camisa GG do céu Faz um V, corpo em construção Vou surpreender quem pagou pra ver nada Me impede de ser campeão Aqui é você, peço você O medo sempre vai ser o seu maior vilão Repetição leva a perfeição Perseverança e fé na caminhada Eu sempre trago minha melhor versão Me considero autodidata Evoluímos sobre pressão Olha eu voando mais veloz que caça Independente das condição Estou buscando o que é meu na raça A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné Quando critica diz que me acha Eu vive reclamando de tudo que faço Você me odeia, quer me ver por baixo Eu não tenho culpa pelo seu fracasso Aí seu otário atura ou surta Não enche meu saco, sou filha da puta Olha esse braço, é uma bazuca Não fica na frente que o soco derruba Se eu passar na rua e tirar a camisa Sua namorada entra na minha lista Ela me deseja, me ama e cogita Isso te frustra, magoa e irrita Meu abdômen deixa ela molhada E só de mim ver ela fica excitada Com minha raça faço meu papel Comendo gostoso no quarto do hotel A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné Eita, cês sabem qual é meu shape É uma de mulher Vários contatos, várias no pé Mas eu não largo a minha de fé Aquela gostosa que é meu telefone Disse que gosta de um cara grande Que não vem problema em ser minha amante Novinha safada, pirou no mutante Cabelo na régua, bigode fininho Agora é fácil gostar de mim Ninguém me queria quando eu era magrim Quem me ignorava hoje tá afim de ficar comigo Cantar de mão dada, chamar de amor Viver uma paixão A vida não é um conto de fadas Vê se acorda, sai dessa ilusão A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné A lagartixa virou jacaré Quem criticava aplaude o de pé Na caminhada mantive a fé Acima de mim só Deus o boné A lagartixa virou jacaré